Olá, tudo bem? Então, vamos indo para a reta final desse nosso curso sobre liderança no setor público, né? E vamos falar um pouco hoje sobre facilitando decisões. Não só facilitando as nossas decisões enquanto líderes, mas também facilitando as decisões das pessoas que nos lideram no poder público, né? Primeiro passo para que a gente possa ter uma comunicação melhor e ainda ter uma facilidade maior na tomada de decisão, sem dúvida nenhuma, é empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro, porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo compreender como essa pessoa pensa. E na hora que eu compreendo como a pessoa pensa, fica muito fácil da gente se comunicar. Fica muito simples de me fazer entender. Então, se coloca no lugar da pessoa que está do teu lado, entenda, compreenda, não julgue, né? Não cabe julgamento em nenhuma decisão, cabe entendimento. E vamos compreender que entender é diferente de concordar, né? Eu me coloco no lugar do próximo, eu entendo por que que ele está querendo tomar aquela decisão, eu não sou obrigado a concordar, mas a partir do momento em que eu compreendo por que que ele está querendo tomar aquela decisão, fica muito mais fácil de eu mostrar para ele um caminho diferente. Fica muito mais fácil de mostrar para ele um caminho que seja mais assertivo e para que ele, assim, possa tomar uma decisão que tenha congruência com o que nós dois queremos, que é a melhoria da gestão, seja ela no setor que a gente tiver dentro do conceito público, né? Então, primeiro passo, se coloca no lugar do outro, procura pensar, porque você consegue ter um denominador comum junto com o teu companheiro, né? Eu entendo o que você quer, eu não concordo. Eu acredito que se a gente usar isso que você quer, mas em vez da gente ir sempre à esquerda, a gente ir no centro, talvez seja melhor para nós dois. Você vai ter o resultado que você quer e eu também. Hoje as pessoas, elas vivem no mundo na era do Google, né? Onde a era do Google traz muita informação, muita informação boa, muita informação ruim. E as pessoas não têm mais o hábito de pensar. É Ctrl-C, Ctrl-V, é copiar e colar. Então, as pessoas, elas costumam muito dar a sua opinião baseado no achismo. Eu acho que, eu penso que, ok, você pode achar e tem todo o direito, você pode pensar e tem todo o direito. Agora, quando você trouxer algo para mim, eu preciso de uma evidência. Então, se você vai falar sobre, vai se posicionar sobre um assunto que a gente tem que decidir, eu preciso que você traga uma evidência, seja ela através de bibliografia, seja através de uma fonte segura da internet, seja ela através do embasamento teórico, seja ela através da tua vida, da tua vivência, da tua experiência. Mas quando você trouxer, olha, eu já passei por isso. Quando foi? Aonde foi? Ah, quando eu fui gestor do outro hospital, a gente tentou implementar e não conseguiu. Opa, peraí, me conta como foi isso aí. Porque talvez a gente consiga encontrar onde foi o erro, né? E a gente consiga corrigir isso. Ou talvez você realmente, através desse exemplo, você me mostre que, cara, o que eu quero fazer realmente não é uma boa alternativa. Mas é importante que tenha-se evidências, né? As pessoas são muito mais, não, eu acho que, ok, então me mostra, me prove, vou te dar a oportunidade de me provar. Porque eu quero o quê? Eu quero gerar empatia com você, eu quero entender por que você está tomando essa decisão, para que dessa forma eu possa me comunicar melhor e a gente chegar num denominador comum. Fica o registro. Muito importante. entendimento e não julgamento. E entender não quer dizer concordar, né? Então vamos lá. Facilite o máximo a decisão do seu gestor. Ou seja, quando o teu gestor te procura, quando o teu gestor chega e fala, vai ter uma reunião daqui meia hora, a pauta é essa, já leve soluções. Para cada problema ou desafio que for posto na tua frente, no mínimo três soluções você tem que gerar. No mínimo três. Leve três alternativas sempre. Porque você também vai cobrar da tua equipe que ela também te traga sempre três alternativas. Então é muito importante que você leve. Facilite. Leve as alternativas. Pense no embasamento. Quando eu entro numa reunião, eu já sei o que que é, qual vai ser a pauta, já levo soluções, eu levo defesa para a minha ideia. Eu não chego numa reunião para descobrir o que vai acontecer. E se acontecer de eu ter uma reunião em que, ó, Jean, a reunião é urgente agora na sala do fulano. Aí o Jean vai, na hora que eu sento, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ouvir. Qual que é o motivo da reunião? O motivo é, estamos com um problema assim, urgente, precisamos resolver. Na hora que eu escuto, eu já começo a pensar em alternativa. Eu não estou dentro da sala para ficar lá olhando para as paredes e daí o que for decidido eu executar. Não, eu estou lá para ajudar a gerar alternativa. Não quer dizer que sempre as soluções que eu levo sejam as que são executadas. Mas quer dizer que eu sempre levo alternativa. Então, não tem desculpa para não gerar solução. Porque foi em cima da hora, foi chamado, não deu tempo. Sempre dá tempo. E se você foi chamado é porque você tem competência para gerar solução. Então, se ponha nessa postura de facilitar o máximo a decisão do teu gestor. Lembra sempre, pessoas de razão, pessoas de resultado. Se eu sou uma pessoa de resultado, é irrelevante para mim quem tome a decisão. Desde que o caminho seja aquele mais correto. Porque o que eu busco é resultado. Então, se eu numa reunião conseguir estimular, através de iniciativas e soluções, o meu gestor a tomar a melhor decisão, não importa que o mérito seja dele. Apesar da ideia ser minha. O que importa é que o resultado é positivo para toda a comunidade. O resultado é positivo para todo o setor que a gente está envolvido. Então, temos que ter essa postura de gerar sempre leveza. O máximo de facilidade que eu puder dar para o meu gestor vai ser melhor para ele. Envolva o máximo de pessoas no desenvolvimento da solução. Assim, todos são responsáveis pelo sucesso. Então, é importante ter esse entendimento também de que, assim, a gente vive na era do Google. Então, é muito dinâmico, é tudo muito rápido, é tudo muito ágil. Então, as pessoas entram na tua sala e falam, Jean, estou com um problema. Qual é? O problema é esse. Resolve assim. Naquele momento em que eu dei a solução, de quem é o filho? O filho é meu. Então, essa pessoa vai sair da minha sala com um comprometimento X para resolver um problema através de uma criação que foi minha, foi do Jean. O Jean deu a solução. Ok. Se der errado, o que esse colaborador vai falar? Vai dizer, a culpa é do Jean porque eu só fiz o que me mandaram. Vocês com certeza já devem ter ouvido várias vezes essa frase, eu só fiz o que me mandaram. Ok, não está mentindo, é verdade, mas o comprometimento de uma pessoa com uma ideia que não é dela é X. Agora, na hora que a pessoa entra na sala, Jean, estou com um problema, como é que eu resolvo? Aí você chega para ela e fala assim, tá, na tua opinião, como é que eu resolvo? Aí a pessoa, pô, não sei, estou te procurando por causa disso. Falei, então, vou fazer o seguinte, em 10 minutos você sai e traz para mim três ideias, três alternativas para a gente estudar junto o que nós vamos fazer. Mesmo que o Jean saiba qual é a solução, eu preciso tirar ele dessa vala comum do Google, do CTRL-C, CTRL-V, lembra? Eu preciso tirar ele dali, preciso fazer ele enxergar fora, preciso quebrar esse status quo que ele está agora. Então, nesse momento, vai dar 10 minutos, ele vai me trazer as ideias. E eu vou entender junto com ele que, de repente, aquilo que eu já imaginava é a melhor solução. E ele trouxe, daí eu vou falar, brilhante ideia, faz a C. A C é muito boa. A partir daquele momento, o filho é dele. Entendam, quando a gente envolve várias pessoas numa reunião e pega um pouco de cada, ouve, lembra? Ouve, reunião assertiva. Na hora que você ouve, você pega um pouco de cada um para gerar a grande solução aqui, você pega vários pontos e gera a tua solução aqui, olha que bacana que fica isso. Todo mundo tem parte. Todo time vai estar enganjado para a solução daquele problema. Todo mundo vai estar focado e direcionado para que aquilo aconteça. e o que importa é o resultado. Então, envolva teu time, facilite o máximo possível as decisões que você vai levar para o teu gestor, envolva teu time, faça eles se sentirem parte disso. Para que a hora que você for comemorar, eles realmente tenham a energia e a vontade de comemorar, porque eles realmente fizeram parte de tudo. E ser transparente. Olhar para o futuro, conta que começa errado, termina errado. Então, eu preciso ser muito transparente. Eu escutei, tive o privilégio de certa vez dar treinamento para o Whirlpool, que é a empresa que é dona das marcas Consul e Brastemp, e eu escutei algo que me marcou e ficou para mim. É uma frase do CEO da empresa, em que ele fala assim, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. O que está errado, está errado e pronto. Então, assim, não quer dizer que você não corrija algo, que você não tenha uma estratégia de contenção para o momento. Ok, algo aconteceu errado, a gente corrige rapidamente. Resolve para continuar a fabricação. Porém, a hora que tem uma folga, a gente precisa corrigir de fato para que aquilo não atrapalhe mais. Então, é muito importante, muito importante para todo mundo que a gente tenha esse entendimento de que não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Quanto a que começa errado, termina errado. Então, se você começar alguma coisa errada no setor público, vai terminar errado lá na ponta. Nós vivemos um momento conturbado politicamente do nosso país porque as pessoas querem transparência. Vamos entender claramente. Durante muito tempo, uma geração inteira acreditou que, atrás dos muros dos seus prédios, atrás dos gigantescos muros das suas casas, eles estavam seguros. Hoje, eles têm cerca elétrica, portões elétricos, alarme, e isso não é certeza de segurança. Então, a pessoa, o indivíduo, ele, durante um período, uma geração inteira, ele foi um individualista mesmo, ele se fechou para a sociedade, ele se fechou para o contexto total, para o sistema, ele se fechou para o poder público, porque ele pensou só nele. Vou trabalhar, vou viver a minha vidinha aqui dentro dos muros. Hoje, isso não é uma verdade. Então, essas pessoas, elas estão se obrigando a sair. Elas estão indo às ruas. Elas estão indo atrás dos seus direitos de novo. Os homens e mulheres de bem, eles estão se levantando. Mas passaram uma geração inteira sem agir. Então, eles não sabem o que fazer. Nós, enquanto líderes, nós temos que conduzir essas pessoas para os melhores resultados possíveis. Então, ter entendimento, ter a certeza de que conta que começa errado e termina errado, isso é fundamental. Você está assumindo agora uma gestão pública. Você foi eleito, você passou num concurso. Leve o que você tem de melhor para dentro. Esqueça as bandeiras nesse primeiro momento. Se concentre no entregar o teu melhor para o sistema. Porque dessa forma, nós vamos construir setores melhores, municípios melhores, um país melhor. E o que eu espero para todos vocês é que vocês, enquanto líderes do setor público, vocês possam ser cada vez melhor. Contem conosco sempre. É um privilégio estar com vocês aqui mais um pouco. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto But emprego Now Amém.